Olá, nós estamos aqui hoje na Avenida Tereza Cristina, quero mostrar um pedacinho de Belo Horizonte, mais precisamente a Avenida do Contor, mas essa aqui ainda é Tereza Cristina, destino centro da cidade, e aí nós vamos passar aqui ao viaduto em homenagem ao nosso ex-governador, ex-presidente Itamar Franco, que dá uma boa visão aí de parte da cidade, olha aí. Ok, essa avenida agora aqui está sobre o Ribeirão Arrudas, e ela se encerra nesse próximo sinal aí. Desse sinal para lá é a Avenida do Contor. A Avenida do Contorno é exatamente o que o nome diz, ela faz o contorno da região central de Belo Horizonte. Agora aqui já é contorno. Quando Belo Horizonte foi projetada, né, toda essa região dentro da Avenida do Contorno, foi esquematizada em quarteirões, etc., era a previsão do crescimento da cidade. A cidade já extrapolou isso há muitos anos, mas a Avenida do Contorno permaneceu e é sim uma boa opção de tráfego, figurando aí como um anel em Belo Horizonte. Então ela circula realmente todo o centro. E vários bairros aí, né, centrais. Essa região aqui é a região do Prado, é uma região, nesse pequeno começo aqui, ela é bem hospitalar. Temos à esquerda aqui, o Hospital Felício Roxo, várias clínicas. Estamos entrando na primavera, Belo Horizonte. Entrando na primavera? Não, ainda estamos no inverno, né, mas na metade do inverno os IPs já começam a florir Belo Horizonte. Aqui à esquerda, então, o Hospital Felício Roxo. A árvore tampou o... O Hospital Felício só ficou roxo. O negócio é engraçado. Já são dez horas. Eu esperava que a avenida estivesse um pouco mais tranquila de tráfego nesse horário. Mas, pelo jeito não. Vamos lá. Aqui é a entrada do bairro Prado, né, à direita aqui é Prado. Vamos deixar o companheiro sair ali. Ele está enrolado ali. É, tem um cara querendo estacionar ali. Isso está segurando tudo aqui. Peraí, que lindo IP. Aquele prédio novo ali, antigo mercado Barroca. não deu certo, ficou fechado por muito tempo e depois... É... Eu... Eu acho que ele faz parte do Felício Roxo. Não lembro. Vou passar em frente lá, vou tentar ver. E aqui do lado está a maternidade Odete Valadares. Também outra... Também outra... Instituição aí... Hospitalar e antiga em Belo Horizonte. O prédio novo que eu falei... Percebe que a avenida vai fazendo... É o Mater Dei, não é do Felício Roxo. É do Mater Dei. O hospital contou... Então a nova unidade aí do... Mater Dei. O Mater Dei tem outro hospital aqui pra dentro, aqui no Santo Agostinho. Quem vem da região do Triângulo Mineiro, de Brasília, de São Paulo, Betim, né? Após passar o anel rodoviário, normalmente ou vai pegar a Avenida Amazonas, que está logo aqui em cima, ou vai pegar a Tereza Cristina, e naquela que eu vim. E vai estar nessa região central aqui já de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, primeiro florescem os IP roxos e brancos, em seguida vem os IPs amarelos, e aí sim chega a primavera. A direita aqui, Colégio Pio 12. Aqui, ó, a saída pra entrar na Avenida Amazonas, e pegar sentido São Paulo, BR381. E pra Contagem, né? A região de onde eu vim. Uma das opções é a Avenida Amazonas, é essa que nós vamos cruzar agora. Esse é o entroncamento Amazonas com Contorno. Muitas vezes noticiado aí, por conta de trânsito, acidente, trânsito parado já na Avenida Amazonas com Contorno. É ali. Bom, aqui já é a região do Santo Agostinho, à esquerda. A região onde fica a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E do lado direito é Gutiérrez. Nós estamos sentindo zona sul de Belo Horizonte, né? Aqui, agora, nós vamos passar o viaduto da Raja Gabaglia. Se pegar a direita ali, ó, a plaquinha lá, Avenida Raja Gabaglia. Sai sentido Rio de Janeiro, BH Shopping. Nós vamos passar aqui por baixo e continua a Avenida do Contorno, né? A trincheira da Raja Gabaglia. Bom, não vou percorrer muito. Já estou quase saindo. Essa avenida que termina aqui, ó, à esquerda, é a Avenida Olegário Maciel. Ela começa na rodoviária de Belo Horizonte. Praticamente na Contorno mesmo, mas do outro lado. E termina aqui. E tem muitas ruas assim, que começam na Contorno e terminam na Contorno. Se você observou aí, desde que eu entrei na Contorno, eu estou sempre pegando um pouco à esquerda, um pouco à esquerda, justamente que ela está fazendo essa volta em Belo Horizonte. à direita aqui, nós temos Cidade Jardim. A região do Cidade Jardim. Eu ia arriscar dois nomes aqui, mas... São Bento. São Bento e Cidade Jardim, que são os mais conhecidos. E é isso. À direita aqui, ó, Avenida Prudente de Moraes. É a Avenida que sai nessa região. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Mande seus vídeos aí para o nosso canal. Um pedacinho da Contorno aí para conhecimento geral. Valeu!